Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de atualização sobre as atividades do vulcão Combrevierra em La Palma. Outro abalo sísmico deixou a cidade de La Palma em alerta novamente. Esse foi um dos maiores desde que o vulcão entrou em atividade. A ilha espanhola de La Palma registrou um sismo de 4,9 de magnitude. No dia em que o vulcão Combrevierra voltou a sofrer um colapso no cone principal, causando grandes derramamentos de lava. De acordo com o Instituto Geográfico Nacional da Espanha, o sismo foi o de maior magnitude desde a erupção do vulcão há mais de um mês, tendo sido registrado às 16 horas e 34 minutos locais em Vila de Mazo, a 38 quilômetros de profundidade e sentido pela população em toda a ilha. La Palma tem sido afetada diariamente com vários tremores de terra, por causa da atividade do vulcão, que hoje chega ao 34º dia de erupção. Com o aumento das atividades do vulcão, grupos de limpeza têm se esforçado para tentar remover as grandes toneladas de cinzas e entulhos deixados pelas atividades do vulcão. É um trabalho cansativo e para muitos dias. As autoridades têm pedido ajuda da população na limpeza, temendo o entupimento das redes de escoamento das cidades. E com a chegada da chuva a situação possa ficar ainda mais complicada se começar a ter alagamentos. Novas imagens mostram o momento em que mais uma parte do cone do vulcão desaba fazendo com que um novo rio de lava surja. Com muita força e velocidade. As lavas que haviam chegada na cidade de La Laguna, pararam de se mover. Agora com esse novo rio que se formou o alvo pode ser outra cidade. O presidente do arquipélago das Canárias, Ângel Vítor Torres, afirmou que não se espera o fim da erupção a curto prazo. Ainda temos pela frente várias semanas de emergência, disse citado pela agência F. O primeiro-ministro, Pedro Sanches, esteve novamente em La Palma para reiterar o compromisso do governo espanhol de ajudar a reconstruir o que ficar. Afetado pelo vulcão. Até hoje, a lava expelida pelo vulcão já cobriu 889 hectares de terreno e destruiu 2.129 edifícios. Vamos continuar de olho nas notícias de La Palma e do vulcão Combre Vieja. Mais novidades eu trago em outro vídeo. Deixe o seu like, maratone os outros vídeos aqui do canal e fique sempre bem informado. Se gostar do conteúdo se inscreva ativando o sininho das notificações e compartilhe com mais pessoas. Te aguardo no próximo vídeo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.